Música Meu nome é Marcelo de Andrade Romero, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e sou professor aqui da disciplina de Retrofit com Avaliação Pós-Ocupação. O objetivo dessa disciplina é aplicar a metodologia do Retrofit em edifícios. Retrofit significa você atualizar as instalações físicas de edifício que já foi usado e necessita de atualização tecnológica. Reduzindo consumo de energia, consumo de água, melhorando o desempenho dos ambientes. Esse é o objetivo do Retrofit. E ele só se aplica a edificações resistentes. A avaliação pós-ocupação, ela entra na questão do Retrofit como um meio para auxiliar o Retrofit. Por quê? Porque ela considera o ponto de vista dos usuários. Ela vai fornecer a opinião, a sensação comportamental dos usuários com relação a tópicos do edifício. Ou seja, o que os usuários que estão naquele edifício pensam a respeito daquele edifício. Como eles sentem o edifício. Como o edifício se comunica com eles. Como obter dados comportamentais de pessoas. A forma que nós mais utilizamos e estamos utilizando são os questionários. E é o pesquisador que decide que tópico que ele quer abordar. Se ele deseja saber o que os usuários pensam sobre iluminação natural, iluminação artificial. Ou sobre os dois. Ou sobre climatização, elevadores. Sobre aspectos funcionais. Então, a avaliação de pós-ocupação, ela fornece esse subsídio. O aluno deve preparar um questionário e colocar lá as perguntas que ele deseja saber. E ele aplica isso nos usuários. Ou presencialmente, ou por meio da internet. Enviando para uma amostra representativa de usuários, aquele questionário que então é preenchido, tabulado. O questionário vai dizer exatamente o que está acontecendo do ponto de vista do usuário. Se a temperatura está ruim, se a iluminação natural está excessiva, se a artificial está ineficiente ou não. Aí é muito mais fácil você desenhar um programa de retrofit com base no que realmente está acontecendo naquele edifício. Então, essa etapa final de cruzamento da avaliação de pós-ocupação com o retrofit chama-se etapa de diagnóstico. E por fim, você decide as intervenções que têm que ser feitas e o trabalho está concluído. Em suma, esse é o conteúdo deste módulo. Tchau. 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 Tchau.